Rádio Mais FM Educativa, 106,1 André Ribeiro, equipe AR Team, ok? Mais uma vez mostrando seu potencial no jiu-jitsu cearense, ok? Estamos prontos, todo mundo participou, foi campeão da seletiva do Mundial, ok? Agora é mais batalha, mais guerra, e é isso aí, ok? AR Team, todos campeões, osso! Osso! Mais FM, absoluta!